Aí, tá filmando, Santinho Tá um feijãozinho, vou só apertar um feijãozinho, viraúdo Dia 16 de abril, né? Ah, dois tipos de feijão, ó Tá aqui perto Aqui tá um feijão até a escada Agora, agora Agora o outro tipo aqui, ó Tá louco, hein? Ói, 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 ói Tá com só, minha milha, ó Tá linda, né? Tá linda, né? Muita, né, ói, ói É só andrei Ói, ói, ói Ói, ói Ói, ói Ó o rosto, ó o rosto. Ó o rosto, ó o rosto, ó o rosto.